Bom dia, meus amigos. Tenente Nilton da Silva. Estou aqui com o deputado Felício Latterça, deputado federal, que me convidou para um evento aqui em Niterói, para uma prestação de contas com seus eleitores. E foi um evento muito bacana e tenho a honra de ser convidado. Eu agradeço ao senhor pelo convite. É isso. Tenente da Silva já é um parceiro que a gente se identifica, porque também, como eu e a polícia na veia, e vocês sabem, vocês do movimento SOS Polícia. E hoje foi 30 meses de mandato do Latterça. A gente fez um evento aqui no Praia Clube São Francisco em Niterói. Veio gente de todo o estado, não é isso, Nilton? Graças a Deus. E é isso. E vamos trabalhar para vocês. Eu sei que o Nilton, junto com a gente, está tendo vitórias, junto ao governo do estado. A gente está fazendo gestão no governo federal para melhorar e reforçar a segurança pública no nosso estado. Mas como é que foi aquela conquista recente junto ao secretário? Conta para a gente aí. Graças a Deus, a gente apresentou uma proposta ao secretário de Polícia Militar, Coronel Figueiredo, para, em vez de aguardar um projeto de lei do governador encaminhar para a LERJ, fazer uma resolução. De maneira que os dependentes dos nossos policiais militares, com necessidades especiais, que precisam de uma escala mais flexível, graças a Deus, o nosso secretário atendeu a proposta e fez a resolução. É isso. Foi uma boa. E teve outro agora, recentemente também, o nosso amigo do CAIS, que conseguiram, graças a Deus, o apto C, o nosso secretário também. Deus está iluminando muito essa secretaria de maneira que os apto C possam fazer o CAIS. Então, apto A, apto B e apto C hoje, nossos segundos sargentos vão realizar o CAIS. É isso. Polícia na veia. E eu vou encontrar, eu vou fazer um convite aqui ao Viu, que era o da Silva junto com a gente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que está vindo ao Rio, lá na PRF, para a passagem de comando do nosso superintendente aqui no Rio de Janeiro. Você, da Silva, representando a PM do Rio, é meu convidado. Obrigado, meu deputado federal. É isso aí, pessoal. Força e honra, sempre é. Força, honra e fé. Força e honra,